Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano, eu sou o responsável pela tutoria da Pós-EAD do Grupo UNES. Vim contar um pouco sobre o modelo de ensino da pós que você vai iniciar conosco. Ao fazer a sua matrícula, você manterá contato conosco antes do curso, sempre que precisar. E receberá as informações de login e senha por e-mail, então fique atento. Teremos oito disciplinas, com duração de um mês cada. Então, sempre começamos uma disciplina no dia 10 e encerramos no dia 9 do mês seguinte. Neste intervalo, você terá quatro aulas ao vivo, uma por semana, com o professor responsável. Neste momento, você pode conversar e tirar suas dúvidas, além da aula em si, em que utilizaremos slides baseados no material. Falando em material, o Guia de Estudos estará disponível a cada disciplina. Ele dará a base para que realize as quatro atividades do mês. Será uma de múltipla escolha, com questões gerais da disciplina, uma questão aberta, dissertativa, uma atividade de fixação e uma prova online final. Com exceção da prova online, com um único envio, todas as atividades terão três tentativas, que valerá a maior nota que tirou. Nossa comunicação será via ambiente virtual e eu estarei diariamente em contato com as turmas. Pode mandar as suas dúvidas e questionamentos como comentário dentro das atividades. Combinado? Encerradas as oito disciplinas, você fará a prova final do curso, que terá 25 questões de múltipla escolha, contemplando todas as disciplinas e consulta ao Guia de Estudos. O TCC é opcional, mas caso queira fazê-lo, deverá manifestar o seu interesse antes do encontro final. Caso não queira escrever, o processo de certificação começa após o lançamento das notas do encontro. É bom lembrar que todos os lançamentos de notas ao longo do curso têm 30 dias para serem realizados. Tudo dentro do nosso Classroom. É importante que atente para o envio dos seus documentos, para que o certificado seja emitido rapidamente. Informações sobre boletos e datas de pagamento serão encontradas no portal do aluno. Você poderá acessar no link aqui na tela, sempre com o seu login de aluno. Dúvidas? Fale conosco. Nossos contatos estão aqui e será um prazer ajudar. Um abraço e um ótimo curso.